Professor Eduardo Teixeira, uma figura muito conhecida aqui na nossa região pela sua conduta libada. Um homem que de fato tem respaldo para viver na nossa sociedade, mas que infelizmente tem uma situação que está acontecendo com o senhor. E eu vou lhe perguntar, o que é que de fato está lhe incomodando nesse momento? Olha, no dia 25 de fevereiro, toda pedreira sabe que eu pedi afastamento do governo Antônio França por razões pessoais. E um determinado blog fez uma matéria na época sobre a minha saída do governo. Uma matéria muito bonita até, mas o que me chateou depois foram os anonimatos. Aqueles comentários de pessoas que não tem coragem de colocar a cara a tapa, de se assumir. E fica usando do anonimato para tentar denegrir a imagem das pessoas. Na época eu me deprimi até, porque falaram da minha vida sexual, falaram da minha vida particular de um modo geral. A minha família se sentiu constrangida. Foram muitos comentários, me chamaram de desequilibrado, que eu não tinha competência para ser um secretário de educação, que eu não tinha competência para estar no governo. Foram muitas coisas difíceis. E o que me deixou mais triste é porque todos esses comentários foram feitos anonimamente. E eu acredito que quando um blogueiro publica um comentário anônimo, principalmente quando é um comentário depreciativo, que prejudica a vida das pessoas, ele deve assumir a responsabilidade disso. Por quê? Porque se está anônimo, se é anônimo, quem fez não quis assumir. Mas a partir do momento que ele divulgou, ele é o responsável. Mas eu pedi muita orientação para Deus na época e resolvi deixar passar. Na última sexta-feira foi o lançamento da candidatura do deputado... Que é o candidato que eu escolhi para votar. E eu fui para o lançamento e o prefeito Antônio França na hora me chamou, perguntou se eu queria falar. E eu disse para ele, aceitei falar. Professor, em relação a essa situação do blog, a gente sabe que passou-se muito tempo, desde que esses comentários foram feitos, desde que a matéria foi lançada, por que só agora o senhor resolveu tomar as medidas legais? Porque justamente agora, esse mesmo blogue fez a matéria sobre a minha participação no evento de... Inclusive na matéria ele disse que eu dei um pinote e tomei o microfone da mão do prefeito, quando na verdade foi o prefeito que me ofereceu a fala e eu aceitei. O senhor se sentiu ofendido então? É, mas o que me ofendeu não foi nem tanto isso, que ele pode ter se equivocado de alguma forma. O que me ofendeu mais uma vez foram os comentários anônimos. Comentários de pessoas me chamando de mercenário, dizendo que eu vendi meu voto. Então fiquei triste com os comentários que saíram anonimamente no blog desse cidadão, onde me chamavam de mercenário, me falaram até coisas da minha vida particular, situações, eu vivi recentemente um momento muito difícil na minha vida, que eu acho que todos vocês sabem, estou fazendo tratamento psiquiátrico, estou tomando remédio, estou afastado do meu trabalho. Situações totalmente constrangedoras. Que não tem nada a ver com esse momento agora e até comentários desse tipo foi postado no anonimato do blog desse cidadão. E eu acho que ele tem controle sobre todas as publicações e é de responsabilidade dele o que ele divulga. Já que é anônimo, já que as pessoas não têm coragem de assumir, ele por publicar, ele é o responsável. E por isso eu resolvi vir aqui da delegacia, registrar um boletim de ocorrência e vou acionar os meios legais, que eu estou me sentindo prejudicado e vou buscar a justiça e ver qual é o direito que eu tenho. E eu faço isso não é só por mim não. Eu faço isso por todas as pessoas que têm seus nomes citados nos blogs, de maneira anônima, depreciativa e ninguém toma providência nenhuma. Blog nenhum tem direito de estar divulgando anonimamente algo que venha prejudicar a vida dos cidadãos.